Quando um crocodilo ataca um macaco distraído, o maior réptil vivo atualmente, o crocodilo gosta de águas paradas, que ofereçam a possibilidade de camuflagem. 14 espécies de crocodilos vivem em locais com clima temperado no mundo. Eles fazem de porças arenosas, imagem de rios lamacentos e mangues salgados a sua casa. Surgiram há mais de 200 milhões de anos atrás, eles sobreviveram aos dinossauros por alguns 65 milhões de anos. Mesmo os humanos, os predadores mais temíveis, não conseguiram levar a extinção de sua espécie. Suas mandíbulas grandes são muito poderosas e eles têm a mais forte mordida de qualquer animal grande. Os crocodilos podem morrer com uma força de mais de 2.200 quilos, que é mais forte que um hot vale, uma hiena ou mesmo um grande tubarão branco. Com tanta performance, resta apenas trazermos animais que são presos face para os crocodilos. Para tanto, basta apenas se aproximar das ribanceiras dos rios ou lagos, ou até mesmo, querer atravessar os grandes rios. Sabe aquele ditado, que é uma primeira vez para tudo? Pois bem, foi o que aconteceu no vídeo a seguir. Mas antes de irmos ao vídeo, te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Existem muitos tipos de animais que podem ser presos de crocodilos. Isso ocorre porque esses predadores não escolhem a forma, o tamanho ou a cor das águas que atacam. Mesmo aqueles animais que têm uma grande capacidade de pular de galho em galho, como os macacos. Por um avistamento muito raro, foi registrado em um parque de safari, no Parque Nacional de Yala, Sri Lanka, uma cena inusitada. Um macaco foi atacado enquanto bebia tarde na água do rio. Seu braço ficou preso na mandíbula de um crocodilo por mais de uma hora. O macaco consegue se libertar da mandíbula do crocodilo. Porém, com a forte mordida do crocodilo, o macaco terminou com a piora, tendo seu braço quebrado. O que pode ser fatal para o macaco, uma vez que precisa se locomover entre as árvores para escapar dos predadores. Essa é sua imagem que mostra a natureza na forma mais primitiva e única no mundo. Por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se você gostou deste vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho